Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Agentes do Instituto Estadual do Ambiente apreenderam aproximadamente 40 pássaros silvestres e gaiolas no bairro Nova Suíça, em Nova Friburgo. A operação foi realizada após denúncia anônima na última quarta-feira. Entre os pássaros apreendidos estão curióis, coleiros, tico-ticos e outros animais ameaçados de extinção. A ocorrência foi apresentada na 151ª DP. Dois moradores do imóvel onde foi realizada a apreensão foram autuados. Outros 30 pássaros que estavam na mesma moradia, segundo informações, não foram recolhidos pelo INEA. Isso porque, na hora em que seriam apreendidos, uma terceira pessoa apresentou as anilhas e documentos obrigatórios exigidos por lei. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.